Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, peço licença para falar com você. E antes da pergunta dela, deixa eu falar para você da Bioma Brasil. A Bioma Brasil é uma empresa que trabalha com produtos 100% naturais, você tem argila branca, argila vermelha, o óleo de copaíba, o óleo de macadâmia, você pode montar o kit com argila, o óleo, certo? E aí você recebe aí na sua casa o kit, você pode comprar separado também, só argila, só o óleo, e aí você vai ver a diferença que vai fazer na sua pele, controle de oleosidade, redução das marcas de expressão, é uma maravilha. É só você acessar o site biomabrasil.com. Biomabrasil.com. E vamos então à pergunta dela que diz assim, Boa tarde, André, eu adoro o seu canal. Muito obrigado. Gostaria de saber qual a diferença entre o amor e a carência. Obrigada por tudo, beijão. Beijão, minha querida. Olha, é uma diferença bem significativa, diga-se de passagem. O amor, ele transborda. Costumo dizer que o amor tem que vir para transbordar. Como assim transbordar? Porque lembrem-se do que eu sempre digo aqui. Primeiro, a gente tem que se amar. A gente tem que estar bem com a gente. Eu vou dizer uma coisa aqui. A palavra impossível é uma palavra que eu dificilmente uso. Porém, nesta situação, eu me arrisco a usá-la. Eu considero impossível uma pessoa verdadeiramente amar sem antes ter se amado. Porque eu só posso ofertar algo que antes eu tenho. Isso é meio óbvio. Eu não posso falar para você, olha, eu vou te dar duas camisetas. Se eu não tenho as camisetas. Ou se as camisetas não são minhas. Eu só posso ofertar o que eu tenho. Portanto, eu só posso verdadeiramente amar quando eu antes me amei. Por isso que eu quero mostrar para você que o amor, ele é, ele transborda. Amor transborda. Ou seja, eu já me amo. Eu estou bem comigo. E a outra pessoa, quando entra na minha vida, ela entra para fazer transbordar. Eu já estava com a minha caixa d'água cheia. Está entendendo? Eu já estava. Eu aprendi a me gostar. Aprendi a me aceitar. A autoaceitação. Aprendi a estar bem comigo. Aprendi a me valorizar. Aprendi a me conhecer. Aprendi a me respeitar. Aprendi a me compreender. Isso não significa... A autoaceitação não significa eu ser uma pessoa que não muda. A autoaceitação não significa isso. Isso não significa arrogância e prepotência. Sim, porque tem gente que é arrogante e prepotente. É aquela pessoa que diz assim, eu sou assim mesmo. Quem quiser que me aceite desse jeito, pronto, acabou. Sinto muito, mas tem um forte traço de prepotência, de arrogância. São aquelas pessoas que estão fechadas à mudança. São aquelas pessoas que, apesar de no discurso, elas dizerem, Gente, mas ninguém é perfeito. Imagina, ninguém é perfeito. No discurso elas dizem, só que elas vivem como se perfeitas fossem. Porque é uma pessoa que diz, eu sou assim mesmo. Quem quiser que me aceite desse jeito, quem não quiser, dane-se, vai embora. Sinto muito, você não é uma pessoa que está aberta à mudança. Portanto, você é uma pessoa que se considera perfeita. Eu não tenho que mudar nada. Quem quiser que me aceite desse jeito aqui. Em todos os aspectos, eu sou assim. E eu ainda assumo essa postura. Eu sou assim mesmo, dane-se vocês. Assumo aquela postura. Então, é a postura de quem se colocou num pedestal da perfeição e que nada precisa ser retocado. Eu sou perfeito. Uma coisa perfeita não tem que ser retocada, não tem que ser mudada. Então, a autoaceitação é aquela pessoa que chegou nesse limite, que atingiu a maturidade. Então, eu estou bem. Eu me sinto bem. Eu me sinto em paz comigo. E aí, claro, então a outra pessoa, a outra pessoa não veio me preencher. Ela veio somar. Então, o amor transborda. A outra pessoa não é a minha necessidade. Ai, eu preciso ter alguém. Eu preciso de alguém, gente. Ai, pelo amor de Deus. Ai, gente, quando é que vai aparecer alguém na minha vida? Ah, hein, senhor? Senhor? Hein, quando é que o senhor vai me dar uma pessoa bacana? O senhor não vai te dar bem. Você não aprendeu a se gostar. Quando aparece alguém, você cai matando em cima porque você precisa, preciso ter alguém. Isso é carência, minha querida. Está vendo? O amor transborda. A carência falta. O amor soma. A carência diminui. A carência é o sentimento de vazio. É o sentimento de que eu não estou bem comigo. Então, eu preciso que o outro venha suprir. Minha caixa está vazia. O outro precisa vir a encher a minha caixa. Então, por isso que depois, né? Somente quando a outra pessoa entrou na minha vida é que a minha vida fez sentido. Ah, para. Só a hora que a outra pessoa entrou na sua vida é que a sua vida fez sentido. Então, enquanto você estava com você mesmo, você era um Zé Ruelo, um Zé Ninguém. Você nunca conseguiu encontrar sentido na sua própria vida, na sua própria companhia, você com você mesmo. Isso é a carência. A carência é esse vazio. E eu estou sempre esperando que o outro venha preencher. E aí eu chamo isso de amor. Olha isso. Eu me sinto vazio. Quero que o outro venha me preencher. E a hora que então o outro vem, eu chamo isso de amor. Não é amor. Na maioria dos casos, isso vira, sabe o quê? Dependência. Não é amor. É dependência. Eu estava vazio. A outra pessoa veio me preencher. Eu não quero que essa água vá embora. Porque se essa água for embora, eu vou ficar vazio de novo. Eu fico dependente dessa água. Eu me torno dependente. E eu chamo dependência de amor. Amor transborda. Eu já estou, sabe? Eu estou cheio comigo mesmo. Eu estou completo. Eu tenho que estar me completando, percebendo as lacunas dentro do meu próprio eu. Se tem alguma coisa que está faltando, algum vazio que precisa ser preenchido, eu tenho que preencher. Eu tenho que estar nesse processo de construção, desconstrução, né? De se reerguer, de se refazer, de se reconstruir. Eu que tenho que estar nesse processo. Então, eu que tenho que estar sempre enchendo a minha caixa. O outro só vem para fazer a coisa transbordar. E se ele for embora, ele já estava fora. A minha caixa vai continuar cheia. Então, o amor soma com a gente. O amor nos inunda. Bem diferente da carência. Conseguiu perceber a diferença? Uma coisa é praticamente o oposto da outra. Não se pode confundir. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada que é compartilhada somente com você, sobre o treinamento emocional que pode te ajudar muito, os meus livros, Teu Amor Próprio Te Salvou, Dor de Amor Tem Jeito. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Me siga no Instagram. É só você digitar lá André Massolini e você já vai me encontrar. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.